Dentro de nós Uma nova esperança Nos corações pulsa Um desejo de vida A cruz nos uniu e separou Do que antes afastou Somos um em seu amor E a semente que um dia se plantou Enfim frutificou O choro de ontem regou Um novo tempo que chegou Tão forte brilha e reina o sol da justiça Só nos reflete em nossas vidas E nos santificados Nos uniu e separou Do que antes afastou Somos um em seu amor E a semente que um dia se plantou Enfim frutificou O choro de ontem regou Nossa vitória É poder voltar a viver as primeiras horas Unidos com a glória Nossa história Glória É romper e avançar Deus abençoe E a espéria Deus abençoe A igreja E a espéria E a minha alma E a minha alma Eu a mentira E a minha alma Eu o choro de ontem ageda Eu a penso e as que nós Felizmente que em um jovem O Espírito, sendo um em todo É poder, é voltar a viver as primeiras obras Unidos com Tua glória Nossa história É romper, avançar, conquistar unidade em glória Gloria Ou-ou-ou 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 Obrigado.